No vídeo de hoje eu vim testar e contar as minhas primeiras impressões sobre a Natura Ecos Murumuru, que é uma linha voltada para a reconstrução do fio, evitando a quebra. Oi gente, tudo certo com vocês? Eu sou a Leia Aragão e bem-vindo ao canal. E aí você deve estar me perguntando, mas Leia, o que é Murumuru? Murumuru nada mais é do que uma semente que lembra-se lá longe a castanha do Pará. E dessa semente é que é extraído o óleo e o óleo se transforma em manteiga e a manteiga vai direto para os produtos que a gente usa e que na realidade é um dos princípios ativos da linha Natura Ecos Murumuru. E aí quais os benefícios da manteiga de Murumuru para os cabelos e para a pele também? A manteiga de Murumuru tem a ação de reconstruir a fibra do cabelo, evitando a quebra e deixando seus fios mais saudáveis. Ele também vai diminuir o frizz, tem a ação também de hidratar o cabelo, o corpo e o rosto, traz brilho para o cabelo, não é? Então ele vai ter aquela ação para dar um brilhozinho no seu cabelo. E aí também ele tem a ação de reconstruir a fibra profundamente do seu cabelo. Entretanto, eu vi muita gente falando que ele tem mais uma ação de nutrição para os fios do que uma ação de reconstrução. E eu que já testei, realmente eu percebi que ele dá mais uma nutrida nos fios, uma hidronutrição, podemos dizer assim, nos seus fios, do que realmente reconstruir. Eu acho que a ação dele é mais nutritiva e hidratante. O primeiro produto é o shampoo na nossa linha de tratamento, né? Na nossa sequência de tratamento para o cabelo, o primeiro é o shampoo, né? E daí você vai pegar uma quantidade desse shampoo, aplicar na sua mão e com os cabelos úmidos, aplicar no couro cabeludo, fazendo massagens, movimentos circulares no seu couro cabeludo para que ele fique bem limpo. Você não precisa aplicar assim direto o shampoo nas suas pontas do seu cabelo, porque a espuma que você for fazendo aqui no topo da cabeça, ela vai para a parte do comprimento dos fios, então não precisa que você esteja aplicando o shampoo nas pontas. O shampoo que vai descer, a espuma que vai descendo pelos seus cabelos já é suficiente para limpar. Você tem que focar mais no couro cabeludo, que é onde geralmente está muito mais oleoso e muito mais sujo. As minhas considerações sobre o shampoo são, que ele é bem cremoso, então ele fica muito fácil para você aplicar nos fios. Não é um produto que é muito emoliente, sabe? Ele tem uma consistência assim meio cremosinha, então não é aquele produto que fica escorregando demais na sua mão quando você aplica ele. Ele tem essa cor aqui meio leitosa, meio amarelada leitosa, né? Tem até assim um que é um pouco perolado, mas eu gostei muito assim dessa textura. Eu achei muito bom para fazer a aplicação nos fios. Tem um cheirinho super agradável, sim. E aí o cheirinho dele é um cheirinho assim um pouco amanteigado, com assim umas notas mais florais, digamos assim. Então eu gostei muito do cheiro, tem um cheiro muito gostoso. Não é um cheiro enjoativo e também não é muito forte, então está super de boa, porque tem uns produtos que às vezes tem um cheiro muito forte, ou então é muito enjoativo, mas esse aqui não. Tem um cheiro super agradável e super gostosinho. Espalha muito bem pelos fios, não é aquele produto que fica escorregando, escorrendo pelo seu cabelo, não. Então você aplica lá e fica muito fácil para você fazer a aplicação nos seus fios, devido à emoliência dele. Faz bastante espuma, assim, faz muita espuma. Então quer dizer que limpa muito bem, mas além de limpar, ele também não vai ressecar o seu couro cabeludo, muito menos os fios. Eu fiz a aplicação e eu achei que não fica aquele aspecto de... Sabe quando você lava o cabelo? Tipo aqueles produtos que são voltados para a limpeza profunda, que eles limpam tanto que o fio fica assim meio áspero. Então esse produto não deixa os fios ásperos, dá uma limpeza. Pode até ficar um pouquinho áspero, mas nada assim muito exagero. Ele limpa na medida. E por fim, ele não é um produto liberado, não. Ele não é liberado para as técnicas de no e low pool, por conta de ingredientes que são proibidos no mundo do no e low pool, que são sulfatos, parabenos, petrolato, óleo mineral, silicone, todas essas paradas todas aí. Não sei dizer para vocês se eles têm todos os ingredientes, mas com certeza ele deve ter algum, um ou dois ou três desses tipos de produto. Então ele não entra naquele grupo dos produtos que são liberados. Já para vocês terem ciência disso. Ele não é um produto liberado. E agora vamos para a parte da máscara de reconstrução, não é? Para fazer a aplicação dessa máscara de reconstrutora, é muito simples. Você pode dividir o seu cabelo em mechas, ou você também pode aplicar assim no geralzão, que nem foi o que eu fiz. Apliquei, peguei uma boa quantidade do produto e fiz a aplicação em uma única mecha. E depois foi que eu fui dividindo o cabelo em mechas para fazer um tipo de enluvamento no fio. Daí, se você achar que necessita de mais produto, você aplica mais produto. Entretanto, pessoas que têm muito mais cabelo, porque o meu é bem pouquinho, então dá para fazer isso de boa, né? Aplicar no geralzão. É bom tu dividir pelo menos em mechas para poder fazer uma aplicação melhor do produto. Outra coisa, a gente percebe que a nossa produto aqui só tem 200 gramas, não é? Então, para pessoas que têm muito cabelo, e eu digo tanto em quantidade quanto em comprimento, uma máscara dessa aqui só dá para aplicar, sei lá, umas 3, 4 vezes. Então, é bem pouco para esse tipo de público, né? Mas, apesar disso, ela deixa um ótimo resultado nos fios. O dinheiro que você paga nela, paga muito a pena, porque ela é muito boa. Deixa o seu cabelo super macio. Mesmo quando você está na hora do enxame, quando você está tirando a máscara do seu cabelo, ela deixa aquele aspecto bem macio nos fios, sabe? Quase como se estivesse reconstruindo ou nutrindo os seus fios. Então, eu achei assim que deixa um ótimo resultado no cabelo. A textura dela, ela é... Ah, ela tem essa textura aqui. Ela parece um pouco bem grossa, né? Mas não. Apesar dessa cara de grossura dela, ela não é tão grossa assim. Ela só tem um aspecto, mas ela é bem emoliente. Muito fácil de aplicar nos fios. Não embolota. Não fica aquele horror de pedacinho de creme para todo lado, sabe? Que nem acontece em produtos muito densos. Quanto ao cheiro, ela tem a mesma fragrância do conjunto, né? Da Murumuru. Tem um pouco de cheiro amanteigado, mas também tem um pouco perfumado. Então, ela tem um cheiro muito gostosinho. E uma coisa que eu notei também é que quando você está aplicando, parece que vai ficar meio pesado nos fios. Sabe aqueles crênios que você aplica no cabelo e dá aquele aspecto de meio pesado no cabelo? Então, eu achei que ela deixou esse aspecto, mas só foi o aspecto, sabe? Quando você tira, não fica nada do cabelo pesado, nem nada. O cabelo fica super bonito, super nutrido. Muito fácil de desembarassar depois, se for o caso. Outra coisa também. Ela só tem 3 minutos de ação. Então, o que é melhor? Isso dá para fazer no banho. Então, você tiver tomando banho, você lava o seu cabelo, você hidrata, você faz a recondução do seu cabelo com a máscara de Murumuru e basta deixar ela 3 minutos no seu fio. Não precisa passar disso. Então, é uma ação rápida para reconstruir o seu cabelo. E eu sei que tem muita gente que, às vezes, não tem muito tempo disponível para estar deixando uma máscara agir por, sei lá, 15, 20 minutos. Então, essa daqui, que tem ação de 3 minutos, é super rápida e super prática. E dá para você fazer no banho. Quando você está, assim, saboando lá, o seu produto está agindo no cabelo. Ela também é um produto liberado para a técnica de low pull. Isso mesmo. Então, deve ter alguns ingredientes aqui que não deixam ela tão liberada assim. Mas ela é liberada, pelo menos, para a low pull ela é. Ah, outra coisa bem legal que eu achei também foi o design dessa embalagem. Olha, ela tem, assim, um fundo bem arredondado e ela cabe muito bem, assim, na palma da sua mão. Então, ela se encaixa perfeitamente na mão. Então, gostei muito disso. Porque, diferente daqueles produtos que tem um fundão, assim, maior, grandão, são inviáveis até para você segurar um pouco na mão. Essa aqui não. Se encaixa perfeitamente. E daí, eu quero dar um aviso desde já. Por ela ter esse aspecto meio arredondado, e, às vezes, quando você está fazendo a aplicação do produto no seu cabelo, a sua mão fica toda melada, né? Então, se você está fazendo isso num box, toma cuidado para não derrubar a máscara no chão, porque o risco dela escorregar é bem grande. Principalmente porque ela é redondinha, né, aqui no fundo. Então, ela não tem tanta aderência na sua mão quando a sua mão, se sua mão estiver melecada. Então, toma cuidado na hora de tomar banho para não derrubar a sua máscara no chão. A outra parte que a gente poderia adicionar aqui seria o condicionador. Mas eu não consegui comprar o condicionador. Não tinha aqui para a minha região. O condicionador, parece que só tinha refil e eu não quis comprar. Podia ter comprado, mas eu não quis comprar. Então, tudo certo. A gente já fez a lavagem do cabelo com o produto. Fez a reconstrução com a máscara de reconstrução. E daí, ficou a parte de finalizar o cabelo. A linha da Murumuru, eu acho que é a única linha, se eu não me engano, porque a Patauá também não tem uma linha completa, sem shampoo, condicionador e máscara. Mas eu acho que a Lua e Murumuru é a única que tem o creme de pentear. E é o único produto que veio nesta caixa. Então, eu vou tirar ele aqui, ó. E ele é assim, nesse formato bisnagão. E a forma de aplicar é muito fácil, né? Você repara o seu cabelo em mechas aí, o máximo de mechas que você conseguir. E vai fazendo a aplicação do produto, mecha a mecha. Daí, você vai espalhando, faz aquela fitagem com os dedos. Isso serve para os cabelos cacheados, né? Depois amassa bem o cabelo e pronto. É só isso que você tem que fazer. Então, é muito simples. É muito fácil. Na realidade, qualquer creme de pentear é muito fácil para fazer a aplicação. Dividiu e mecha. Fez a aplicação, mecha a mecha. Fez o penteado com as fitagens e amassou. Pronto. E aí, quanto à textura do produto, ele é um produto, assim, bem emoliente. Bem molinho, sabe? Tem uma consistência um pouco de maionese, como eu já tinha falado lá da máscara, né? Ele também tem, assim, consistência meio maionese, mas muito fácil de aplicar no cabelo. Você espalha, ele é bem molinho, então não tem aquela coisa de parecer um produto pesado. Ele é um produto bem molinho e emoliente e leve. Ele tem uma cor amarelada, assim como a linha inteira, né? Da Murumuru. Tem uma pegada um pouco amareladinha, amareladinha, mas nada, assim, muito exorbitante, nem que vai manchar o seu cabelo. Já o cheiro do produto, ele tem um cheirinho, assim, um pouco amanteigado. Lembra um produto da Salon, que é o Hydra da Salon Line. Ele lembra um pouco aquele cheiro da Salon, mas também, assim, não é igual, sabe? É só pra vocês terem uma ideia de cheiro mais parecido. Então, aquele Hydra da Salon Line é o mais parecido com esse cheirinho aqui da linha Murumuru da Ecos, da Natura. Ele é um produto fácil de aplicar, fácil de espalhar, não vai pesar nos fios. Pode aplicar, assim, uma boa quantidade no seu cabelo, que não vai pesar nos seus fios, até porque é um produto bem emoliente, bem leve. Então, gostei muito disso, porque o meu cabelo, sim, gosta de produtos mais leves. Não é muito fã de produtos muito grossos, muito pesados. Então, eu gostei muito do resultado do creme de pentear no meu cabelo. A princípio, eu pensei que ia pesar por causa que ele tem, assim, um aspecto um pouco que... meio gorduroso, sabe? Tem aquele aspecto de maionese. Então, eu pensei que ia pesar, mas não pesou nos fios. Deixou ele muito bonito. E o creme de pentear, assim como a máscara de tratamento da Murumuru, da linha Murumuru, também é liberada para low-pull. Não é liberada pra no-pull, né? Mas pra low-pull tá super liberada. Então, se tu gosta de usar produtos que sejam liberados, uma ótima indicação é o creme de pentear aqui da linha Murumuru, Ecos Murumuru. E outra coisa, eu achei que a linha inteira, assim, o uso da linha completa, da Murumuru, ela deixa o cabelo bem no lugar, sabe? Então, se você é daquelas pessoas que gostam de um cabelo mais baixo, mais alinhado, ele é um ótimo produto, porque ele vai deixar esse tipo de aspecto no seu cabelo. Então, ele deixa o cabelo no lugar, sabe? Nada assim de deixar o cabelo muito volumoso, nem também com muito frizz. Então, eu gostei muito desse aspecto. E aí, o produto só tem 150ml. Pra um cabelo que nem o meu, que é pouquinho, que é fino, dá pra usar vários dias. Entretanto, pra aqueles cabelos que são mais volumosos e bem compridos, isso aqui é bem pouquinho, né? Porque eu vejo gente usando aqueles potão de um quilo, creme de pentear de pote. Então, esse daqui é bem pouco se levarmos em conta a quantidade de cabelo. Vamos dizer a verdade, né? Vamos ser sinceros aqui. Daí, agora eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou o meu cabelo no day after. Só pra vocês conferirem. Então, gente, tô aqui no day after pra mostrar pra vocês como foi que ficou o cabelo depois da rotina capilar que eu fiz aí com a linha da Ecos da Natura. Até achei que ele deu uma encolhida, porque ele tava um pouco maior ontem, quando eu tinha terminado de fazer a finalização. Também achei que teve muito frizz, muito frizz mesmo. Mas também porque eu durmo sem aquela touca de cetim ou a fronha do meu travesseiro também não é de cetim. Então, por causa do atrito, vai realmente dar bastante frizz. Provavelmente, se eu tivesse com uma touca de cetim ou pelo menos a fronha, nem tivesse ficado com tanto frizz. E outra coisa, o cabelo tá bem macio, super macio mesmo. Apesar de estar no day after, ele ficou assim bem macio, bem soltinho, olha. Com certeza, se eu fizer uma revitalização capilar agora de manhã, vai ficar tudo maravilhoso, tudo certo. Aqui, essa parte de dentro tá bem feitinho, os cachinhos, olha. Mas é isso. Eu gostei muito do resultado que ficou no cabelo. E daí, esse foi o resultado. Então, gostei muito da linha Murumuru. Achei que deixou o cabelo muito mais brilhoso, muito mais hidratado, nutrido, reconstruído, não sei muito bem, mas deixou o cabelo assim, muito bom. Achei que o dia seguinte fica maravilhoso o resultado, né? E pra ti que se interessou por algum dos produtos que eu acabei de mostrar aqui, vai ter link para todos eles aí no box de informações caso tu queira comprar, experimentar e testar, ou se adepta da técnica de low pool, achou legal, interessante, vou deixar aí o link no box de informações e o link também para o meu espaço digital da Natura caso tu queira aproveitar as outras promoções que a marca está sempre trazendo. Agora eu quero saber de você, você já usou essa linha aqui da Murumuru, da Natura? Você gostou dela? Teve uma boa experiência? Deixa aí teu comentário e vamos conversar por lá que eu estou sempre respondendo vocês. E te inscreve neste canal para não perder os próximos e os novos vídeos que virão. Um beijo e até a próxima. Tchau!